Melhoria dos instrumentos de planeamento e controlo das empresas A 24 de março, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, recomendou em Luanda os gestores do setor a aperfeiçoarem os instrumentos de planeamento e de controlo de gestão das empresas públicas. Augusto da Silva Tomás falava na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Ministério dos Transportes, subordinado ao lema, a gestão das empresas públicas num quadro macroeconómico restritivo. A 26 de março foi realizada em Luanda a primeira Conferência Continental sobre a Promoção e Desenvolvimento das Mulheres Marítimas Africanas, certame aberto pela Secretária de Estado das Pescas, Maria Nelumba, em representação da Ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto. De acordo com Maria Nelumba, a Estratégia do Empoderamento das Mulheres Marítimas num contexto da economia azul em África tem por objetivo apoiar a longo prazo o crescimento sustentável da indústria pesqueira e marítima. Ao encerrar a Conferência, em representação do Ministro dos Transportes, o Secretário de Estado dos Transportes para a Aviação Civil, Mário Miguel Domingues, enalteceu às Mulheres Marítimas da África pelo seu engajamento na definição das linhas mestres para a criação de uma plataforma comum e de um mecanismo institucional favorável a uma melhor implementação da Agenda 2063 da União Africana. A 30 de março, o Secretário de Estado dos Transportes Terrestres, José João Covingua, aconselhou os importadores e exportadores a optarem pela prática do contrato de seguro e do frete por meio do modelo FOB no processo de transportação marítima internacional. José Covingua falava em Luanda no dia 30 de março, em representação do Ministro das Finanças, Armando Manuel, na abertura do Seminário sobre o Freto Marítimo e o Seguro de Importação de Mercadorias, numa realização conjunta dos Ministérios das Finanças e dos Transportes. A 1 de abril, o Presidente da República, Congo Deni Sassongueso, mostrou-se impressionado com o nível de modernização e desenvolvimento das infraestruturas de transportes em Bengala, nomeadamente o Marítimo, Ferroviário, Rodoviário e Aéreo, que tem alavancado o desenvolvimento acelerado de Angola empreendido pelo Executivo sob a liderança do Presidente José Eduardo Santos. Sassongueso constatou as potencialidades dos portos Seco, Mineiro, Terminal de Contentores e as unidades dependentes do Porto do Lubito, em Bengala, que conformam as diferentes infraestruturas do Corredor de Desenvolvimento do Lubito. Deni Sassongueso, que se deslocou à Bengala no âmbito de uma visita de Estado a Angola, visando o reforço das relações da amizade e de cooperação entre os dois países, visitou igualmente o Caminho de Ferro de Bengala CFB, onde se inteirou das potencialidades económicas dessa infraestrutura para as regiões da África Austral e Central, esta última onde se situa a República de Congo. A 4 de abril, o Presidente da República, José Eduardo Santos, inaugurou o Terminal Marítimo de Passageiros do Museu de Escravatura, localizado na Comuna de Benfica, no município de Belas, em Luanda. A cerimónia encontrou-se no Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, ao mesmo tempo em que se assinalou o primeiro ano desde que entrou em funcionamento o Serviço de Transporto Marítimo de Passageiros, em Luanda. O chefe de Estado viajou ao bordo do catamarã denominado Macoco, num percurso aproximado de 23 minutos, no sentido Capo Soca Museu da Escravatura. No Terminal do Museu da Escravatura, José Eduardo Santos, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Paula dos Santos, do Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e demais membros do Governo, entregou ao Instituto Marítimo e Portuário de Angola as chaves das embarcações Macoco e Panguila, meios esses que servirão para ajudar a suprir a demanda no transporte marítimo de passageiros em Luanda. Reforço da coesão territorial e objetivo estratégico A 17 de abril, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, afirmou em Luanda que o reforço da coesão territorial, econômica e social, é um objetivo estratégico nacional, num contexto em que as necessidades rodoviárias de mobilidade de pessoas e bens crescem continuamente. O governante, que falava durante a Conferência Internacional, subordinado ao lema os transportes rodoviários, a mobilidade de pessoas e bens e o desenvolvimento das economias, informou que o setor em Angola tem vindo a ser objeto de um vasto e ambicioso programa de reabilitação e modernização. A 22 de abril, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, em Luanda, no Terminal de Carga, do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, fez o lançamento da primeira pedra para a construção de um centro de negócios e área administrativa de apoio ao terminal. O empreendimento, situado no final da pista 2 do Aeroporto Internacional, com acesso à Rua 21 de Janeiro, é o segundo terminal de carga do Aeroporto Internacional, construído numa área de mais de 4 hectares e que comporta 6 armazéns. No entanto, foi construído de raiz o terminal de carga TK2 e fica por construir o edifício administrativo de acordo com o Presidente do Conselho e da Administração da Enana, Manuel Seita. A 6 de maio, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, entregou em Luanda as chaves de 8 camiões a igual número de trabalhadores da Abamate S.A., pelo reconhecimento aos esforços empreendidos durante mais de 3 décadas de trabalho. Ao intervir no ato, Augusto Tomás afirmou ser um momento gratificante para os trabalhadores que dedicaram a sua juventude ao serviço do setor dos transportes e da nação angolana. O Presidente do Conselho da Administração da Abamate, Mário Silva, garantiu que os meios servirão para ajudar a desenvolver uma atividade lucrativa de forma a continuarem a que os trabalhadores possam garantir o bem-estar das suas famílias. A 8 de maio, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Edelto Descosta, inaugurou em Luanda o sistema RAPID Passa Fácil, que permite a passagem automática e personalizada de passageiros identificados documentalmente no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e facilita o movimento de entrada e saída de pessoas no território angolano, mantendo-lhe elevados níveis de segurança. O sistema resulta numa passagem que tem um tempo médio de 12 segundos e que também beneficia cidadãos de países com que Angola tem assinado acordos no domínio da isenção de vistos, nomeadamente de passaportes diplomáticos e de serviços. O Passa Fácil poderá ser alargado aos cidadãos de outras nacionalidades no quadro dos acordos bilaterais para, em regime de reciprocidade, poderem então aderir ao sistema. A 9 de maio, a Direção do Ministério dos Transportes realizou em Luanda um encontro com a Comissão Sindical de Trabalhadores e Direção da TAG, com o objetivo de abordar a parceria da companhia com a Emirates, o Programa de Desenvolvimento do Setor Aéreo Doméstico e o Fomento da Iniciativa Privada para o Crescimento Económico e Social do País. A 22 de maio, a empresa de transportes Macon passou a contar com um novo Terminal de Transportes Interprovincial, inaugurado pelo Ministro dos Transportes, Augusto de Silva Tomás. Construído de raiz, o maior e mais moderno Terminal Rodoviário Interprovincial de Angola é a mais recente estrutura da Macon Transportes, um investimento avaliado em mais de 500 milhões de cuenzas, cerca de 5 milhões de dólares, financiado com recurso a capitais próprios. Localizado na Rua 21 de Janeiro, sentido ao aeroporto ao Morro Bento, nas imediações do nosso centro, Gámec, em Luanda, O Terminal, que ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, com uma área construída de 4.600 metros quadrados, dispõe de uma ampla área de embarque bilheteiras, dois restaurantes, três lojas de conveniência, um quiosque, uma agência bancária e um posto policial. O novo Terminal vai movimentar pelo menos 160 autocarros por dia, escalados em 80 horários de saída e 80 de chegada. Tem capacidade para receber 7 mil passageiros diariamente para 17 das 18 províncias do país. A 2 de junho, Angola e Singapura analisaram os aspectos ligados à reativação das conversações pelo Acordo do Domínio dos Transportes Aéreos durante um encontro mantido em Luanda pelo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e o ministro de Estado, junto do gabinete do primeiro-ministro da República de Singapura, Mazagos Zulkifili. Augusto Tomás, que recebeu em audiência o governante da Singapura, afirmou no final do encontro que o acordo visa essencialmente regular o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois países. Na audiência, os dois governantes destacaram também a possibilidade de alargar a cooperação nas áreas da marinha mercante e portos, logística e formação de quadros. A República de Singapura é uma cidade-estado localizada na ponta sul da Península Malaya, no sudeste asiático, a 137 quilômetros a norte do Equador. É o país com melhor índice de desenvolvimento humano dos países asiáticos e nono melhor do mundo em 2014. O país possui uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Singapura Airlines, que na década de 80 lançou novos voos para os Estados Unidos da América, Canadá e Europa. A 20 de julho, a TAG e a Unicargas foram duas das empresas do setor empresarial público que tiveram as contas de 2014 homologadas sem reservas. A cerimónia de homologação das empresas públicas foi presidida pelo Ministro da Economia, Abrião Gurgel, e contou com a presença de distintos membros do governo. Ao apresentar o relatório da homologação das contas das empresas públicas de 2014, o Presidente do Conselho da Administração do Instituto para o Setor Empresarial Público, ISEP, ainda em inglês, disse que das 52 empresas auditadas, apenas 33 foram homologadas. Deste último grupo, foram homologadas sem reservas as contas de 8 empresas, com apenas 1 reserva, 19 e 6 foram homologadas excepcionalmente. Na lista de empresas que receberam homologação sem reservas, figuram duas empresas do setor dos transportes, a TAG e a Unicargas. Foram igualmente homologadas sem reservas o Banco de Desenvolvimento de Angola BDA, a ENSA e a Imprensa Nacional. Ainda em inglês explicou que a homologação das contas das empresas públicas sem reservas é feita quando os documentos submetidos são transparentes e explicam corretamente os fluxos de caixa. Tiveram as contas homologadas com uma reserva, a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, a Empresa Provincial de Águas de Luanda, a Empresa de Águas e Saneamento de Benguela, a Empresa de Águas e Saneamento do Lubito e a Empresa de Exploração de Café. A Ação Angola, o Caminho de Ferro de Luanda, CFL, o Caminho de Ferro de Benguela, CFB, as Empresas Portuárias de Luanda, Cabinda, Ambuim, Lubito, Namib e Soio, a Empresa de Abastimento de Materiais, Abamá TSA e a Empresa Nacional de Diamantes em Diama também tiveram as contas homologadas com uma reserva. Foram excepcionalmente homologadas a Empresa de Transportes Coletivo e a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, Enana, a Empresa de Ferros de Angola, Ferrangol e a Elisal. O Estado ongolano controla atualmente 91 empresas. O ramo dos transportes é o que apresenta o maior número de trabalhadores no setor empresarial público. A 6 de agosto, o Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, em representação do Governo de Angola e o Embaixador de Angola no Egito, António da Costa Fernandes, participaram no CAIO na cerimónia oficial de inauguração dos 72 quilómetros da rota do Novo Canal de Suez, uma das vias navegáveis mais frequentadas do mundo, inaugurado em 1896 e nacionalizado pelo presidente Gamal Abdel Nasser em 1956. Os lucros gerados pelo canal eram de cerca de 5 milhões de dólares, mas, de acordo com os cálculos do investimento, subiram para 15 mil milhões de dólares após estas obras até 2023. A obra, considerada faraónica, pela BBC, British Broadcasting Corporation, foi de uma importância vital, tanto para o comércio regional como para o global, pois pelo canal passa atualmente 7% do comércio mundial, com base na navegação. e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto